Olá, meu nome é Neuza, eu tô falando aqui do Rio de Janeiro. Eu tô gravando esse vídeo pra poder agradecer ao João Pedro, uma pessoa que eu conheci, que pôde me esclarecer, me ensinou muita coisa a respeito de milhas. Eu comprava no meu cartão de crédito e não imaginava o quanto eu podia estar transformando qualquer gasolina, qualquer compra que eu fizesse em milhas. E eu sou apaixonada por viajar e agora eu sei que eu posso viajar bem mais barato. Antes não, antes eu saía, comprava as passagens, pagava em dinheiro, pagava muito mais caro. E hoje em dia não dá pra desperdiçar, né gente? Milhas é dinheiro e ele, ele sabe muita coisa a respeito. Tudo que ele me ensinou hoje eu tô aproveitando muito. Então eu queria falar pra vocês que se vocês puderem, que vocês conheçam o curso dele, é muito bom. Eu pude aproveitar bastante e eu tô muito feliz com isso. Ó, super indica o João Pedro, viu gente? Tchau, tchau. Tchau.